Pochettino já pode ser demitido pelo Chelsea, Neymar desmente que pediu a saída de Jorge Jesus e Xabi Alonso pode ser o novo técnico do Real Madrid na próxima temporada. Tudo isso e muito mais você acompanha logo depois da vinheta. Fala seus cachorros, beleza? Esta edição é o que? É um... Mercadinho da Buela. Do Coríntio. Mercadinho do Corinthians, tem Corinthians aí? Não tem. Por que é o Corinthians? Qual que é a sua opinião sobre o Corinthians, Rafael? Hoje? Hoje? Olha, eu estou confiante da Sul-Americana. No Brasileiro essa vitória inesperada contra o líder aí também deu uma tranquilidade que não existia. Você vê como que é, ganhou, está na décima posição já. É, mas tem um hiato ali, tem uma posição que fica acho que sete do Atlético 1º para frente. Mas vamos falar aí de Mercadinho da Bola, né? A gente vai falar de Flamengo, vamos falar aí do Palmeiras, vamos falar de Real Madrid... Assim, movimento para 2024? Exato, vamos lá. Vamos começar aqui com o Javier Tebas, que é aquele arrombado lá que é presidente da La Liga, né? E que teve toda aquela repercussão do caso Vinícius Júnior, mas ele deu uma declaração falando que chance de Mbappé jogar na La Liga na próxima temporada é de 80%. Aí aonde será? Que time será? Será que é o Celta de Veiga? Veiga, me dá o seu manguito, Veiga. Manguito. Um dos piores vídeos que eu já vi na internet, esses moleques pedindo manguito do Veiga. Pois é, muito ruim. Pelo menos o Paulus ganhou o que ele jogou. Sabe, você chegou a ver o melhor vídeo da internet ontem que saiu aí? No Stéber Machado e no programa Silvio Santos? Não vi. Câmbio? Você não viu? Ah, depois eu vou mandar para você. Eu quero ver. Cleber Machado... Bota aí, Cascão, bota no ar agora aí para quem não viu ainda. Um pedacinho de Cleber Machado. É rápido, é um vídeo curto. Quero me embebedar, se eu dormir me deita no chão. É isso? Vamos pela performance! O sentido é esse. É, então ó, a gente vai falar aí disso aí. O Tebas, obviamente, está falando do Real Madrid, a chance de... E claro, né, o Mbappé está no último modo de contrato, mas já não garanto tanto que ele vá para o Real Madrid não, cara. Eu sei, ué. Mas a La Liga está desesperada para ter uma superestrela de novo, que surfou mais de década em Cristiano Ronaldo e Messi, depois que os caras vazam, deve bater um desespero. Porque a La Liga não é uma liga tão atrativa assim, né? Se não é o Real Madrid e o Barcelona, meu irmão? Eu acho que a La Liga, em vez de pensar na superestrela, devia pensar em potencializar a própria Liga, né? Os outros, né? Isso, exato. Fortalecer os outros em torno da La Liga, né? Você tem muito time tradicional ali na Espanha, cara. O Valencia hipertradicional, o Atlético de Bilbao hipertradicional. O próprio Atlético de Madrid, Celta de Vigo. O La Coruña está em grande crise, acho que está na terceira divisão agora, mas enfim, né? Já foi um time muito forte. Cara, tem um monte de time aí que você pode potencializar e fazer uma liga mais forte para tentar ser mais atrativo. Mas não. Aí é Real Madrid e Barcelona e esse tem que ser forte. Ah, mano. Vai cagar, pô. Aí você me complica. Aí fica pra trás, né? Aí todo mundo quer ver o quê? Premier League, né? São times gigantescos, maravilhosos, hipercampeões. Mas tem esse problema. E esse problema é ruim. Rui para a própria Liga. Mas não é eles. Os caras querem fazer nada. Vou fazer o quê? Outra informação é que o Esporte Jornal de Barcelona, através do jornalista Brian Keralt, disse que o Neymar pediu a saída do Jorge Jesus no Al Rilao. Qual é o nome do jornalista? Brian Keralt. Ele disse que o Neymar chegou no Jorge Jesus e falou o quê? Não quero você aqui mais. Não, o sobrenome dele, Eduardo. Pesca. Keralt. Get out, mister. Get out, mister. Mas o Brian Keralt fez essa reportagem. O Neymar foi até as redes sociais do Esporte para desmentir. Falar, vocês são um site tão grande, com tantos seguidores e tal, propagando fake news acerca do meu nome e tal. Nem estou jogando mais aí, etc. Aí você pensa, com certeza é um torcedor do Barça, por exemplo. Talvez aí o Geralt, mister Geralt aí. Talvez seja um cara que tem o poder de fazer uma notícia e ferra o cara nessa daí. Não ferra, né? Bom, eu entrei nas redes sociais do Keralt para ver aí. Ele tem 700 seguidores, mas ele realmente é um jornalista do esporte, tá? Ele realmente não quer dizer o número de seguidores que você não é competente. A gente sabe que tem uns jornalistas aí que ganham um dinheirinho para soltar notícia agora. Tem. Opa! Supostamente, né, Rafael? Não, não é supostamente, não. É verdade. Tem mesmo. Não estou falando o nome de ninguém. Pois é, exatamente. Outra informação é que o Pochettino já estão falando que pode ser demitido do Chelsea. Sete rodadas, hein? Sete rodadas de Premier League e o Pochettino já pode ser demitido do Chelsea. Por quê? Jamais me enganou. Porque o time não engrena. O Chelsea gasta mundos e fundos e o time não engrena. Mas, digo aqui... Por que o time engrene com o Pochettino também? Pelo amor de Deus, pô! Digo aqui, time mal montado é difícil engrenar mesmo. Ainda mais com o Pochettino no comando. É que você odeia o Pochettino porque ele... Eu acho que ele é comum. O que é isso? Você não queria ir no timão? Tá bom que não queria ir no timão. Merda por merda, ainda tem merda lá. O que é isso, Rafael? Que fase vive o Pochettino, hein? Não engrenar também. Que fase? Você vai apontar de errado. Que fase, o Pochettino? Mas vamos lá. Outra informação aqui, antes da informação, eu quero te convidar a experimentar a emoção de vencer agora. A emoção de vencer é gostosa demais. Qual é o Poder Esportes, Rafael? Olha ali, Poder Esportes. Você vai clicar no primeiro link na descrição, fazer seu cadastro completo, colocar entre 50 e 300 reais e você vai dobrar isso em bônus na sua conta, meu irmão. Tá bom ou quer mais? Além de tudo isso, todos os dias no Instagram, arroba poderesportes.bet, você pode resgatar tokens de 20 reais para colocar na sua conta. Tá bom ou não tá bom? Tá bom. Então vai lá. Segue a Poder Esportes lá no Instagram, arroba poderesportes.bet, arroba poderesportes.tv, também nas redes sociais, aqui no YouTube tem também o canal da Poder Esportes que você pode seguir, fazer transmissão de jogo e etc. Amanhã, famoso hoje, né? Porque esse vídeo é de amanhã, né? Sim. Terça-feira, por exemplo. Exato. Temos aí, ó, primeira semifinal da Sul-Americana, Corinthians jogando em casa contra o Fortaleza, recebe o Fortaleza depois da despedida maravilhosa que a torcida do Fortaleza fez pro clube. Você viu que bonito, mano? Parecia... É um time europeu lá, um bagulho gigantesco, a torcida é muito apaixonada aí. A odd aí, ó. Cortinas pra vencer o Corinthians. Lembrando que é a partida, tá, gente? Não é a clássica. Vencer a partida. 2.38 para o Cortinas, empate 3,23 e Fortaleza nesse momento 3,08. Então, ó. Ah, odds boas pra ambas, hein? Pra todas. Se você achar que vai sair mais de 2,5 gols, por exemplo, nessa partida aí, é 2,31. Eu acho que é um jogo de poucos gols. Eu acho que sai menos de 2,5 aí. Pra menos de 2,5 tá a odd 1,40. Ou seja, você botar um real, se der menos de 2,5 gols, o famoso 2 gols dá... Se você botar um real, você ganha 1,40. Pra você ter ideia, 10, você ganha 14. 100, você ganha 140. Entendeu? É. Mas eu acho que é um jogo de poucos gols. Pode estar errado, né? Mas é o que é a tendência. O Corinthians toma poucos gols em casa, geralmente, né? Geralmente vem de uma vitória boa contra o líder do campeonato. Jogo de semifinal, geralmente primeiro ainda mais, os caras chegam, né? Não vai com aquele ímpeto podendo tomar contra-ataque, já que se caga todo. Então, eu acho que é poucos gols, sim. Exatamente. Então, ó. Olho nisso, vai lá na Poder Esportes e tamo junto, tá? Continuando aqui nosso mercado. Olha, onde Parmeira, Rafael? Parmeira, já dizem que o Palmeiras tá montando... Já tá no projeto para 2024. Pensando no ano que vem. Até porque, em 2023, o Palmeiras praticamente não gastou dinheiro. Contratou o Richard Rios e o Arthur, basicamente, né? E vendeu jogadores e tal. Vendeu o Giovanni, o Hendrick, etc. E o Palmeiras já tá pensando em 2024. E os nomes falados no Palmeiras até então são do Vila Sante, volante do Grêmio, muito bom jogador, tá? A volta do Gustavo Scarpa, que na Europa simplesmente não aconteceu. Ótimo, seria uma baita contratação, por mais que... E saiu como o melhor jogador do brasileiro, né? Quando foi embora, do Palmeiras. E tem uma posição que é carente ir, tipo, no futebol brasileiro. Imagina pros clubes, né? E do Bruno Henrique, atacante que pertence ao Flamengo, que está no final de contrato, tá? Com a relação... Mas com relação ao Bruno Henrique, não só o Palmeiras, como o São Paulo e o Grêmio também têm interesse. E o Besiktas da Turquia também é outro clube que tem interesse na contratação do Bruno Henrique. O que se sabe, o Flamengo ofereceu uma renovação de contrato pro Bruno Henrique de mais um ano. Só que o Bruno Henrique quer mais dois. Então, eu não sei em que pé está essa conversa, mas dizem que o Bruno Henrique ainda não respondeu essa oferta de renovação do Flamengo. Acho que ele está mapeando o mercado, tá em fim de contrato. Eu, se fosse ele, ia pro Besiktas. Não reforçava nem o meu rival, nem o Flamengo. Vai pro Besiktas. Por quê, Rafael? Vai reforçar o nosso rival aqui, Eduardo. Você é feliz da capa doce, Rafael? Nós é Cortinas e Santos. Você quer o Palmeiras mais forte? Eu não quero. Não reforça nem o Palmeiras nem o São Paulo. E não fica no Flamengo também. Então, vai pra fora. Vai ser feliz na capa doce. Vai andar de balão. O Wagner Love, quando estava mais velhinho, fez um sucessinho aqui, né? Foi embora. Foi embora. Foi embora. Depois foi pra Turquia. Exato. Ó, bom. Outra informação com relação ao próprio Flamengo é que, provavelmente, Davi Luiz, Felipe Luiz, Everton Ribeiro não vão ficar pra próxima temporada, tá? O Everton Ribeiro tem um mapeamento de mercado aí de vários times, Corinthians, Santos, Grêmio. Tem muito time interessado no Everton Ribeiro. Realmente é um grande jogador. No Flamengo não vive um bom momento, mas quem vive um bom momento... Já está com 34 anos também. Isso tem que ser levado em consideração, mas é um grande jogador. tem que ver tudo, né? Ah, você quer ganhar um milhão e meio por mês, meu irmão? Sinto muito. Não, é aqui que isso vai acontecer, né? Mas... Mas no Corinthians é. Os caras gostam. Vem. É de ser filho do terrão de verdade. Os caras... Quer três milhões, filho? Volta pra La Terra. Seu Fabio Santos brasileiro. Mas, enfim, a tendência é que o Flamengo vá mudar muito os jogadores para a próxima temporada, né? Até Everton Cebolinha pode sair. Gabigol... Luiz Araújo que fala. Pedro... Mas chegou agora também, né, Rafael? Calma. Mais uma informação. Jadon Sancho foi banido de todas as instalações do Manchester United. Então o cara deve ser meio babaca, né? Ele não... Todos os problemas aí que aconteceram com ele e tal. O problema junto com o Eric Ten Hag, segundo o jornal Mirror, o Espeio da Inglaterra, ele está banido porque, além de tudo isso, ele só chega atrasado nos treinamentos. Ele está revoltado porque ele foi afastado do elenco, estava treinando separado. Eu sei. E para entrar em represária, resolveu não cumprir os horários que lhe foram designados. É muito bom o cara que está com problema resolver aumentar o problema em vez de diminuído, né? Aí é assessorado por alguém, talvez. Aí já estão algum clube na orelha aqui, ó. Ai, começa a forçar aí, para os caras ficar de saco cheio te mandar embora, você vem para cá de graça. É, a tendência é que ele provavelmente volte para o Borussia Dortmund já em janeiro. Aí o Borussia vai fazer aquela oferta que o Borussia faz, ó. Vou dar 20 milhões de dinheiro. 2 reais. Toma 2 reais. É o que eu posso oferecer por ele, ele não está bem e tal. E aí... 24 vende para algum clube aí, tipo um Aston Villa. É, e assim... O Jendon Sancho é extremamente talentoso. A gente viu ele jogar, viu ele jogar no Borussia Dortmund, porque não... Mas tem alguma coisa errada aí, não sei, na vida pessoal, na cabeça do cara. Mas também não vou recriminar só o Jendon Sancho, porque jogou com o Manchester United, é cemitério de jogadores. Era o Arsenal... Nada do Aston Villa lá, né? Pois é, então... Mas é isso, ele está banido das instalações do Manchester United, tá? Eu também vou deixar o link aqui na descrição do nosso grupo do WhatsApp, que é o canal do WhatsApp oficial do Futirinhas, tá? Clica no link aí, ó. Tá lá. Tem fotos pelado do Eduardo. Tem! Rafael sem camisa. Nossa, uma coisa maravilhosa, né? Com roupa de polícia, e eu com roupinha de exército dos Estados Unidos, que é o país que eu amo. Falta dois caras para formar o IMCA em 2024. Exato. E também, só para não deixar de citar, informações do Marca, de que o Xabi Alonso foi escolhido pelo Florentino Pérez como futuro técnico do Real Madrid após o final dessa temporada. Ele é técnico do Bayern Leverkusen, está fazendo um grande trabalho ali no Bayern Leverkusen, tá? E aí ele seria o substituto do Carlo Antielotti, que vai cumprir o contrato até o final, e vai ficar livre na próxima temporada, possivelmente seleção brasileira, não sei. Mas, dizem que o Antielotti vai para a CBF, e o Xabi Alonso seria o novo técnico do Real Madrid. Lembrando que o Xabi Alonso é ídolo do Real Madrid, foi hipertensivo também, tá? É, já tem tudo. Tem história como jogador também, e pô, tá se mostrando um grande treinador, cara. Tá se mostrando sim um grande treinador. O Leverkusen tá sendo um dos destaques da Bundesliga aí, né? É, inclusive. Vai ser campeão aí, vai conseguir segurar o Bayern até o final? Não sei, mas, você assiste os jogos do Leverkusen, é um jogo interessante. Um time que gosta de propor jogo, né? É... Olha... Olho no Boniface, atacante nigeriano do Bayern Leverkusen. Bonita face. O cara é bom. O cara é bom. Mais um nigeriano, né? Osinhei e Boniface. Mas é isso, gente. Os brasileiros não vão lá tentar pegar uns nigerianos, uns caras da África também. Os japonês, uns coreanos. Dá trabalho. É melhor olhar só pra Argentina e pro Uruguai. Porque antigamente eu sei que o cara não ia mesmo, mas hoje em dia os caras tá tudo contra o time gigante da Europa. É... Mas dá trabalho. É muito trabalho olhar isso aí. A língua... A língua é... Complicado. Complicado, né? Em Angola nem fala português. É. Complicado. Mas quero saber a sua opinião. Diz aí nos comentários. Tá certo? Tu faz um cocô, curta o comentário, compartilha. Vai lá na nossa rifa, tá? Não quer comprar rifa? Vai lá na nossa rifa, por favor. Futirinhas.net. O link também tá aqui na descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo. Até logo. E tchau.